Olá, o presente estudo tem como tema a influência da escola de postura na flexibilidade, força muscular, capacidade funcional e intensidade da dor a curto prazo dos colaboradores de uma grande empresa de mineração, cujos autores são Márcia Pereira, quem vos fala, Flávia Couto, Elisabeth Gonçalves, Vitor Lugum e Yuri Vieira. A dor lombar é um conjunto de causas que envolvem fatores sociodemográficos, atividades ocupacionais com ausência de condições ergonômicas adequadas, padrão postural vicioso, movimentos repetitivos e até insatisfação no trabalho. É a maior causa de despesas médicas, absenteísmo e incapacidade. E o enfoque preventivo na lombalgia é fundamental, não apenas pela sua autoincidência, mas também por desencadear prejuízos familiares, sociais e econômicos. A escola de postura é um método baseado em intervenções teórico-práticas e utilizado na prevenção e tratamento de indivíduos com dor lombar. Iniciou em 1969, na Suécia, vindo para o Brasil em 1972, com o médico José Knobbs. Em 1980, iniciou sua expansão com protocolos mais elaborados e abordagem multidisciplinar. O objetivo deste trabalho foi de avaliar a influência da escola de postura na flexibilidade, força muscular, capacidade funcional e intensidade da dor, a curto prazo dos colaboradores de uma grande empresa de mineração. O estudo foi realizado em uma grande empresa de mineração como etapa de um projeto piloto de ergonomia para proporcionar maior conhecimento sobre o corpo humano, educação postural e adoção de novos hábitos posturais, disseminando o autocuidado e o protagonismo na saúde. A avaliação dos colaboradores foi obtida a partir de um questionário com perguntas que envolviam perfil de doenças pregressas, avaliação da dor e pesquisas de hábitos posturais. Além disso, foi realizada análise postural estática e testes específicos para a coluna lombar. A avaliação de dor lombar se deu a partir da escala visual analógica da dor, onde a expressão sem dor correspondia a zero e a expressão dor insuportável correspondia ao número 10, sendo que a escala de 1 a 3 correspondia a dor leve, de 4 a 6 moderada e forte, de 7 a 10. A avaliação da flexibilidade toro-columbar foi obtida por meio da flexão anterior de tronco sentado, utilizando o banco de UBELS. O teste de força muscular da região paravertebral foi realizado com e sem resistência. Obteve-se 4 turmas com no máximo 6 pessoas por turma para um atendimento mais individualizado. Foram 10 sessões por turma, 3 vezes por semana com duração de 1 hora, sendo que 15 minutos eram para informações teóricas sobre o corpo humano e focando as estruturas anatômicas, fisiológicas e biomecânicas necessárias para a educação postural e adoção de novos hábitos de posturas e 45 minutos para práticas de exercícios terapêuticos, de flexibilidade, fortalecimento muscular e treinamento de relaxamento, objetivando principalmente a musculatura abdominal, paravertebral, membros inferiores e superiores, para proporcionar uma melhor sustentação para a coluna vertebral. A amostra foi de 22 colaboradores com 4 turmas com duração de 1 hora cada sessão. Os resultados objetivos foi redução do sedentarismo com o aumento dos ativos em 45%, a flexibilidade de UELs obteve-se uma evolução de 35%, a força muscular com uma evolução de 19% e a escala de dor obteve-se uma redução de 70% nas queixas de dor. Os feedbacks informados dos funcionários sobre o aumento de conhecimento no assunto e melhoria da qualidade de vida foram bastantes positivos. Concluiu-se que com a implantação da escola de postura, composta por exercícios de fortalecimento, respiração e alongamentos, verificou-se a efetividade no ganho de flexibilidade, força muscular, capacidade funcional e intensidade da dor dos colaboradores participantes. Os participantes relataram maior disposição para realizar suas atividades laborais e adquiriram formas mais eficazes de realizar suas tarefas com menos desgaste ao final da jornada de trabalho. Aqui, no último slide, estamos disponíveis para contato, os contatos dos autores. Obrigada.